Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham um vídeo de hoje, eu vou fazer o tão esperado o meu rock, o meu narcisista vídeo que é do meu matéria escolar completo de 2020 gente, eu estou indo para o primeiro ano de ensino médio e eu vou fazer 14 anos, ou seja, eu sou adiantada, mas coisas que eu falo todo vídeo, ninguém liga e hoje eu comprei as coisas do dia 8, eu já postei o vídeo nesse momento que é comprando meu matéria escolar, então eu vou deixar minha playlist de matéria escolar aqui embaixo no link pra que vocês possam ver todos os vídeos que eu tenho antigos, porque esse ano é o que mais eu reutilizo a coisa na minha vida eu tenho duas sacolas apenas aqui de coisa que eu comprei tipo assim, não, geralmente eu deixo só em uma mas eu comprei poucíssimas coisas que eu realmente já tinha e acabou dando caro, quanto a dois de hoje e eu vou mostrar primeiro o que eu comprei hoje vou comprar essa cola aqui da Léo e Léo que só tinha colinha pequenininha lá daí eu comprei esse corretivo aqui também que é o que eu basicamente sempre compro, que é da Compacto aí nas partes das canetas eu realmente comprei um monte só a colorida por quê? Porque eu já tenho o resto eu comprei essa verde aqui na verdade eu não precisava nem ter comprado, porque eu comprei outra verde mas essa eu tinha comprado no ano passado e aí acabei impressando pra amiga aí foi usando bastante quando eu achei que tinha perdido quando eu peguei de volta eu já tava super no final, né? daí acabou aí eu comprei só e essa daqui é Compacto 07 gente, minhas canetas foram todas já Compacto eu só percebi isso agora quando eu tava olhando, separando as coisas pra gravar comprei essa daqui azul clara que foi a única que eu achei unidade, assim, solta sem ser no kitzinho e eu não sei se eu gostei dela, também é 07 e ela é Compacto também aqui tá escrito azul turquesa, tá? e ela dá aquela de clique mas é diferente, ó você clica e coisa aqui só que eu não gostei muito dessa ponta ela me lembra uma lapiseira, sabe? olha a ponta dela é bem estranha as duas aqui são 07 mas pra mim a azul parece mais grossa e não é que eu não goste de caneta grossa porque eu gosto bastante eu gosto de caneta fina mas também gosto muito de caneta grossa só que eu não sei, eu não me acostumei ainda e eu também comprei essas aqui que também compacto que é Compacto Microline 0.4 eu amo essas canetas aqui e esse ano eu comprei praticamente todas as cores que tinha lá eu só não comprei caneta rosa e azul das que tinha lá porque eu já tinha muita caneta rosa e azul ok, não era dessa de ponta fina mas eu já tinha muito em casa eu fiz, não ok, eu repeti tipo roxo caneta vermelha já tinha, mas eu queria, né? aí eu não achei preta infelizmente só tinha no kit que vinha duas canetas mas tava muito caro não tava valendo a pena aí eu acabei não comprando preta que é a minha preferida mas eu comprei uma caneta agora em janeiro ele tá aqui a ponta é exatamente assim eu só não ia dizer 0,4 mas eu acho que é super fininha desse jeito e é preta eu achei maravilhosa muito igualzinha deixa eu mostrar as cores que eu comprei eu comprei 8 praticamente todas as coisas aí tinha 10, né? eu comprei essa marrom que eu já tive uma vez que tá bastante sombra, gente porque eu tô com flash porque tá de noite a iluminação não tá muito boa mas eu tinha que gravar hoje comprei a vermelha que eu também já tive eu amo essa vermelha aqui aí eu comprei uma laranja, gente que eu nunca comprei laranja eu amei já comprei a amarela que também nunca tinha comprado a amarela também amei essa verdinha clara também nunca eu tinha comprado verde escura que eu já tive e as duas roxas clara e escura que eu também já tive as duas 10 canetas ai, nossa, você não comprou nem azul vermelha, preta tipo, normal gente, não comprei porque eu tenho daí ainda aqui no negócio pra ficar nos presentes estamos aqui dentro do caderno todo ano a gente compra um pacote de folha comportada ao máximo eu comprei um caderno de Harry Potter eu mostrei ele sim num vídeo do que eu fiz de comprando um material de colar eu mostrei esse aqui que ele é só de uma matéria ele vem 86 folhas e ele é menorzinho do caderno normal e eu acho esse capô tão lindo, gente que bobo, hein eu amo isso, sério eu tinha visto esse caderno aqui na leitura só que lá ele tava tipo 80 reais o de 10 matérias e o de uma matéria tava tipo 30 e pouco eu fui pelo amor de Cristo aí eu fui lá na loja tacando os presentes eu tava com esperança que fosse uma barata lá mas não, era 70 e pouco caderno de 16 matérias aí de 50 e pouco o de 10 e esse aqui era de uma matéria tava por 15 e pouco aí eu peguei esse só que a diferença dele ele tem menos adesivos e a folha não é enfeitada o caderno não tem folha reciclável mas essa aqui é diferente eu amei essa contra capa da frente e de trás é igual e eu amei, gente por quê? porque tem spell charms e tem vários feitiços aqui aí aqui, gente maravilhoso isso daqui eu acho que é o mapa do maroto eu ainda não identifiquei muito bem e aqui tem o símbolo de Hogwarts sério, gente se você não castil barra lê um reforço pelo amor de Deus você quer que você tá perdendo e aqui tem as quatro casas Griffin, Doris, Litterine Purple Puffs e Heaven Cloud ou Cognau Lufa-Lufa são Serine que se não é bom, aí tem o castelo de Hogwarts realmente eu acho que é o mapa do maroto as figurinhas, gente que como eu falei o caderno maior eu tinha muito mais só que ele tá ótimo que eu não vou usar de qualquer jeito que eu faço coisa na figurinha e aí eu só uso tipo coisa com planner organizador, sabe pra enfeitar e aí aqui tá que ele é tipo assim, gente que é igual um caderno do governo que eu tinha só que nem tinha essa parte do ano já, né eu ainda não preenchi eu vou preencher no vídeo que eu só quero organizar eu acho e aí aqui é continuado né que ele tem 5 milhão 5 milhão mesmo aí também tem o meu casé e ele é Disney ela é da Hyundai o Hyundai e ele é só de cadernos até baratinhos e ele é do Mickey tinha várias capas assim, é da Minnie tinha umas 3 opções do Mickey mas eu escolhi esse daqui que foi o que eu mais gostei agora eu vou mostrar o que eu comprei na loja da Biricam a gente ido na leitura e a gente ia comprar meu estojo lá mas aí a gente acabou indo na loja da Americanas depois tipo, a gente foi na leitura assim que chegou no shopping aí a gente foi lá na Riachuelo que inclusive foi comprar a mochila da minha irmã e o estojo dela comprou lá e a gente comprou o nosso blusinho aí depois a gente desceu pra loja da Americanas pra poder depois voltar pra leitura mas aí lá nas lojas da Americanas a gente achou esse estojo que na verdade ele foi bem caro ele foi 70 70 reais mais ou menos e cara, o que eu ia comprar era 40 e era quase 50 o que eu ia comprar era um estojo da Rebecca Bombon e eu comprei esse daqui da Mulha Maravilha é um estojo sem pence gente, eu fiquei apaixonada quando eu vi os estojos sem pence no YouTube e aí eu queria muito muito, muito, muito só que ainda ataca de uns presentes não tinha jeito nenhum esses estojos de lá estavam bem fracos aí a gente foi no shopping né, a gente ia de qualquer jeito e aí a gente achou e esse daqui da Wonder Woman eu amei, amei, amei só que esse daqui eu não ia... gente, vocês estão vendo meu cinza, pera não sei gente ele é azul escuro qualquer coisa eu tiro uma foto porque, pelo amor de Deus mas tá, e aqui gente ele tem 13 elásticos daqui aí nesse daqui gente, ele é tudo azul se vocês tiverem vendo preto ou cinza 11, aqui tem 11 11 mais 13 24 35 a maioria deles vem 14 tipo 14 cada um, assim e esse aqui vem até uma parte de trás então vai dar pra muita coisa não sei nem se eu vou ralar lápis de copa dá pra tudo, sei lá e tem o bauzinho e eu não sei dizer qual é a marca ó, tá aqui tem aquele negocinho de gel pra tirar lá eu tenho algumas canecas aqui na verdade copos e coisinhas que eu separei minhas canetas esse daqui é o meu amorzinho na verdade e tudo isso daqui eu já tenho não vou ficar explicando a história de cada tempo mas tá, esse negocinho aqui essa caneta que eu não vou levar ela pra escola na verdade ela tem muita pinta só se eu botar ela em outro tubinho mas essa é que eu tô usando em casa só essa daqui que eu tô cansada só vermelho só vermelho então eu não quero gastar as outras nessa caneta aqui que eu amo essa primeira porque eu tô passando a ver ela por muito tempo vou começar com as coisas que eu comprei mais recentemente vamos começar com os marcas de pastel da Fabry eu comprei 3 e eu não comprei os 3 juntos não eu comprei esse daqui no começo de janeiro quando eu fui a ShifrozenCon minha primazinha e minha irmã aí a gente comprou um pra cada que é o Azipastel e esses dois aqui eu comprei no dia que eu fui lá no IFBB que faz, sei lá foi no finzinho de janeiro aí eu comprei o roxinho e o rosinha e agora eu comprei e são 6 da coleção e hoje eu ia comprar os outros 3 mas aí lá no atacado de presente só tinha o rosinha e eu já tinha as rosinha, né aí eu ia comprar de outra marca mas aí gente eu desisti aí junto com esses dois marca textos aqui eu comprei essas duas canetas primeira essa daqui é azul eu compreço que eu ainda não me acostume com essa dita dela e aí eu também comprei essa daqui de pontão que foi essa que eu falei ela é preta foi essa que eu falei pra vocês que quando eu testei ela eu vi nossa ela é igualzinha da compacta que eu amo dá pra fazer muito título também nesse fotinho esse marca textos aqui azul escuro esse azul escuro aqui ela é da Jogara Faz que é essa marca mais baratinha de todos os meus marca textos basicamente que tem aqui é essa daqui eu comprei no começo de 2019 eu comprei essa em uma laranja mas eu acabei não usando de marca textos eu acabei usando pouquíssimo aí ainda tá muito ele tá tipo novinho mas eu também nem tá sujo direito sabe esses dois aqui porque minha amiga tinha usado em 2018 e ainda tem a clima que ela me deu de 2019 esse rosa tá perfeito mas esse roxo aqui ele tá muito criticado mas dá pra usar mas eu até tenho ainda eu tenho esse daqui que esse aqui foi de 2018 ainda tenho eu comprei três de 2018 só que esse daqui não tem nem mais tinta eu passo assim na mão nem dá pra ver na câmera daí eu botei dois pra pôr esse pulso que eu vou tirar daqui vou pôr na minha bocinha de lápis aí eu tenho esse lápis de lápis eu comprei ele em 2019 eu acabei usando pouquíssimo também a borracha tá quase empocada ponta feitinha aqui e ele é só rosinha papel eu comprei ele só por isso mesmo porque foi o único lápis que eu comprei de 2019 porque ele era boniquinho eu tenho essas três canetas só daqui são todas da compactor só que essas duas aqui são ponta fina e essa daqui é ponta mais brossa né essa daqui é a única mochinha que eu tenho porque eu comprei aquelas duas da compactor macline aí esse copo também não tinha muita coisa pra colocar né aí eu fui inventando ele é amarelo eu já tenho ele também faz um tempão aqui em casa e ele ainda tá grande eu tenho essa laranja aqui que eu comprei ela em 2019 acabei não usando porque eu tinha ainda a 2018 essa caneta aqui que foi minha amiga que me deu ela é Flávia Castel e ela é um verdinho claro sabe ela me deu esse daqui e trocou por uma borracha aí aqui é uma caneta azul uma seringuinha né e aqui é uma ficha amarela ele tá bem riscado mas ele que veio comigo porque quando ela lhe tava ótimo ainda tem o laranja que eu falei pra vocês que eu comprei ano passado junto com o azul esse verde aqui foi a mesma coisa do rosto do rosa que foi com minha amiga aí junto com aquele rosa que eu mostrei antes de 2018 também tem esses dois o verde ainda está perfeito e o amarelo tá ruim ele tá acabando igual o rosa essas duas aqui minha escola dava aqui em 2017 e 2018 aí tem essa daqui que eu comprei ano passado que eu venho usando compactor 07 e tem essas duas daqui que é compactor economic e essa gente era bique né não sei tá eu tenho esse tubinho aqui também que eu não tenho lápis tem esses quatro aqui que é pequenininho eu tenho cinco lápis de alfago de castelo gente se vocês me perguntarem como conseguiam o auge foi tudo a escola que me deu ano passado e esse daqui foi que minha irmã tinha ganhando um negócio não faço ideia da marca mas ele é tem uma florzinha eu pedi vestindo pra me dar e aí tem uma folhinha que só que soltou eu guardei aqui pra eu esquentar minha cola e colar só que como eu acho que eu não vou levar ele no primeiro dia não sei talvez eu coloque no misturo hoje talvez pra isso você vai ter que esperar o vídeo de amanhã ou talvez não amanhã né porque se a saúde já tiver começado quando eu for postar esse vídeo eu não sei como vai ficar minha vida né esse daqui era o que é a escola da madeira refloreçada aí tem essa lapiseira gente que é muito antiga da minha irmã ela é da compacta todo o tempo que a gente morava em Campina Grande ou seja há 4 anos atrás mas ela é 05 eu acho infelizmente pra mim tem que ser 07 eu tenho todas essas aqui vou começar a mostrar uma por uma esse tubinho aleatório essa daqui que é da Faber que eu pedi a clica da minha mãe essa daqui que eu não sei a marca Senegeli sei lá essa daqui foi que veio um caderno que meu pai trouxe pra mim pra minha irmã essa daqui foi no bloquinho que eu comprei essa é a única de clica gente pelo menos uma pra eu poder ficar fazendo isso pra dar as aulas fechar aí eu tenho essa aqui que é compactor 07 essas 3 aqui são compactores economic e essa daqui compactor top 2 de preta eu tenho essa daqui que tá com a tampa aleatória e eu sei que essa daqui não tá cheia essa daqui também não sei qual é porque ela tá no negócio de uma vermelha mas é caleta preta e essas 2 são compactores economic que eu provavelmente ganhei na escola ah gente e aqui tem vários lápis pequenininhos tem um da Tinkerbell que também era da minha amiga esse estojo aqui eu levei ali hoje porque eu achei que eu ia usar ele e eu ainda vou usar ele só que eu não sei com o que ainda aí antes de eu lavar ele tava com todos esses lápis aqui mas esses são os que eu não vou usar se eu for pra levar pra escola lápis pintura são os que tá aqui não sei se nesses tudo daí tem esse negocinho que é uma bolsinha da minha irmã de tesoura eu tenho essa daqui que é a escura antiga da Júlia essa daqui que é da Léo e Léo que faz aqueles cortes bonitinhos e essa daqui eu peguei aqui em casa é arte feliz aqui tem o grafite daquela lapiseira que é 05 esse grampio agônico ele tá quebrado a molinha dele mas ele ainda grampia então tá ótimo esse era do meu pai já tem faz tempo tem essa fita que eu acho que eu comprei em 2018 minha mãe falou pra comprar não sei porque já nem conseguiu e esse negócio e esse negócio que a gente já tem faz muito muito, muito, muito tempo que é pra marcar a folha só que ele prende muito bem então pode amassar a folha tem que ter que cuidar de fácil eu tenho duas vou começar com essa daqui que eu pedi em janeiro acho fevereiro até foi em janeiro que eu pedi pra minha tia que era bem antiga do tempo porque ela tava fazendo o curso aí eu deixava guardar na casa da minha avó eu pedi que é essa pasta que ela é tipo não sei como que é o nome mas tem vários plásticos por enquanto eu só guardei várias folhas pra não precisar derrubar o caderno tem vários tipos de folhas também tem essa tabela pedagórica que é a tabuada basicamente e aqui eu também guardo meus adesivos quando eu vou fazer o vídeo organizando meu material vou pôr mais coisas aqui essa pasta aqui transparente eu comprei ela em 2019 acabei não usando muito na escola não porque ela é muito grande tem essa agendinha aqui escolar que é do município sim mas a gente amou essa capinha porque as que ele dava antigamente eram muito feias ela não tem tipo ano você pode usar no ano que você quiser sabe aí eu fico quando eu olhar essa eu fiz nossa perfeita eu vou usar daí eu tenho que colocar todos os meus dados eu só tenho que faça um corretivo no nome da escola que eu acabei não usando ano passado tem o calendário de 2020 tem horário um negocinho para horário provas livros enfim tem esse dicionário aqui que eu tenho desde o meu quarto ano da escola tanto que está um pouco destruído mas ele ainda dentro aqui sim ele está ótimo ainda tem aqui meu nome aí eu também tenho esse dicionário de inglês que eu comprei ele acho que em 2018 ele está um pouco destruído também mas está melhor que o outro porque nesse metalzinho eu guardei todas as minhas borrachas que são massas daí gente tem essa bolsinha aqui que talvez eu leve dinheiro nela não sei mas eu tenho outra bolsinha de dinheiro que é essa que na verdade eu acho que é a que eu vou levar inclusive o meu dinheiro está aqui dentro que já é para a minha própria escola está aí dessa bolsinha aqui aqui dentro tem vários grampos e alguns clips também tem essa calculadora aqui foi que chegou aqui no caso de alguma conta e tem os meus post-its o resto dos meus post-its que eu acabei nem comprando esse ano tem para assim que não dá nem para mostrar mas eu já fiz um vídeo detalhado só dos meus post-its e eu não tenho mais nenhuma novidade aqui vou continuar com cadernos porque eu não ia comprar um caderno de solda e 10 matérias sabendo que eu poderia ter 14 eu tinha ainda dois cadernos que eu vou ver todos os dois e 10 matérias ok, não é carro bonita? não é não vou personalizar gente porque minhas personalizações de cadernos sempre erradas também tem esse que foi o que eu falei que veio com essa caneta aqui que foi o meu pai que trouxe ele trouxe dois aí eu trouxe o João eu trouxe o meu pai e o trabalho que ele ganha eu já fico de olho esse caderno é ótimo gente para dia que não precisa levar nada só um caderno você põe uma caneta aqui e está ótimo e a folha é assim toda a folha é assim e a folha dele é assim é o último para fazer lista mas eu vou usar na escola eu ainda não sei também que matéria que eu vou usar específica ou seja somando aqui eu tenho 32 matérias cara esse lista como você tem que vai comprar a bolsa que eu vou usar é a minha bolsa de 2018 que eu usei em 2019 e eu vou usar em 2020 minha irmã comprou a nova eu não sei que necessidade se eu quiser rever como não recomendo muito boa ela está um pouco suja eu ia lavar hoje mas acabei não pera ainda eu fiz a frita dá para dar uma disfarçada e eu não vou mostrar ela no detalhe gente porque eu sempre mostrava nos vídeos anteriores esse aqui foi o resto de cola de 2019 não sei nem a folha só fiz colocar meu nome aqui no cantinho e tem esse daqui que foi o de 2018 esse também tem meu nome aqui né na verdade eu acho que esses dois foram passados que eu não lembro que eu acho que o 2018 eu já joguei só e aí eu peguei várias cabeças aqui em casa se eu não jogar aqui tem pelo menos mais de 10 folhas lindas e eu tirei todas as folhas sujas mas vocês são todas aqui tem coisa aqui tem coisa assim em cima tem meus cadernos aqui tem coisa que eu confesso muita gente muita coisa muita coisa então é isso fiquem ligadinhos aqui eu vou deixar o link da playlist material escola beijo fiquem ligadinhos até os próximos vídeos tchau